Música 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 Sem dom, não escape Solta o som, que noite Demais para sofrer A mágoa Imagrada Música 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 Quando uma água, um caminhão Que passou, deixou sua marca E mudou você Para sempre, mas não chore agora Nada, nada, tapa, não enroga Dança, sempre dança, sente raiva Vez mais, sempre agiu mais, então para Volta, minha história tá sendo encontrada Quando a sua música acabar E o sol deixar a chuva molhar Ou se a sua voz irá se encontrar Em um hype que nunca para Quando a sua vida enroscar E o sol parar como funcionar Ou se a sua voz irá descansar Em um hype que nunca para Ei, bela Okio Arigato Por me amar Arigato Minha vida não é só um cantar Mas é o que eu mais quero desfrutar Então chega mais e quer...